Ainda não agendou sua visita? Vem conhecer a Cher, o maior e melhor residencial estudantil do Brasil. São quatro unidades em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul. Vou te mostrar um apartamento. O apartamento já vem imobiliado e pronto para morar. Sem correria atrás de imobília, pintura ou reforma. É só trazer as malas e o seu pet, se você tiver, é claro. Pausa nos estudos, mergulho e volta para os livros. Dá para deixar a roupa lavando, enquanto seu filho aproveita a sala de estudos. E o melhor, contratos sem burocracia, com manutenção e Wi-Fi já inclusos no pacote de aluguel. Vem para a Cher! E o melhor, contratos sem burocracia, com manutenção e Wi-Fi já inclusos no pacote de aluguel.